Tudo bem, pessoal? Vamos aqui continuar o nosso assunto das Mishnayot de Shabbat, Perek Tetzain, Mishnavav. Ainda sobre o assunto do incêndio. Ovet kuhavim, Shebal e Rabot. Se um não judeu vem ajudar para apagar o incêndio na casa de um Yudi no Shabbat. A gente não pode falar para ele, apague o fogo. A gente também não precisa falar, não apague. Porque a nossa responsabilidade pelo não judeu de se afastar das Mishnayot de Shabbat não é uma obrigação nossa. A Torá não obriga o Yudi de impedir o Yudi de fazer uma melahá por conta própria. Agora se eu pedir, aí é outra história. Eu não pedi para ele vir apagar o incêndio. Ele veio por conta própria. Então eu não preciso impedi-lo de fazer isso aqui. Lembrando que nós estamos estudando os Mishnayot, e a alahá, lemá-se, na prática, é completamente diferente, com muitas observações. Aval. Katan Shebal e Rabot. Mas se uma criança judia vem apagar o fogo por conta própria, a gente não ouve essa criança que ela quer apagar e a gente tem que interromper ela e não deixar. Porque aí sim é nossa responsabilidade que essa criança Yudiá não faça uma melahá no Shabbat. Então essa Mishnayot é super importante. Ela é fonte de muitas alahot relacionadas ao que eu posso deixar ou não Yudi fazer para mim no Shabbat. E o que eu posso deixar? Tem uma diferença enorme se ele vem por conta própria ou se ele vem porque você pediu para ele. Aí são alahot mais complexas ligadas com o assunto de Amirá Leacum. Tá bom? Até a próxima, pessoal!